No que o senhor acredita no projeto de Lula? Por que Lula? Eu acho que essa eleição é uma eleição emblemática sobre qualquer aspecto. Nós estamos vivendo no Brasil o esfarelamento em todos os campos da vida nacional. Na economia, na política, no meio ambiente, na política internacional. Quer dizer, o país está, assim, como se diz lá no Nordeste, na mão do último dono. E a eleição do Lula é uma eleição plebiscitária por tudo isso. A direita perdeu seguidas eleições no mundo todo e talvez queira valorizar a eleição deste ano no Brasil como, assim, o último reduto a conquistar. Nós temos uma disputa entre a democracia e a autocracia por tudo que o governo Bolsonaro tem feito ou tem deixado de fazer. Então, eu apoio o Lula não é porque o Lula é favorito para ganhar as eleições. Eu apoio o Lula porque o Lula é a única candidatura que pode derrotar Bolsonaro e pode afirmar, reafirmar os valores civilizatórios. Quer dizer, isso eu já defendi em algumas circunstâncias, conheço os contornos do seu governo, quero ajudar para que a campanha não seja meramente uma campanha partidária, estreita. É preciso alargar o espectro da candidatura do presidente Lula para que a gente possa, na projeção das pesquisas, ganhar a eleição. Essa posição com relação à candidatura do MDB, eu repito, é uma posição minha. Eu não sei quantos seremos na convenção. Eu só sei que considero insano que um partido como o MDB, que continua a ser o maior partido nacional, possa ter uma candidatura com a perspectiva de 1% dos votos e, lamentavelmente, sem projeção de crescimento. Porque mesmo que a senadora Simone Tebbit venha a ser a candidata desse chamado centro democrático, nós não teremos, do ponto de vista das pesquisas, para onde ir, a não ser que caia a candidatura do Lula ou que caia a candidatura do Bolsonaro. Quer dizer, somar hoje o potencial dos candidatos da terceira via, somar quase nada com pouca coisa. Isso, efetivamente, não vai alterar numericamente as expectativas que há com relação ao processo eleitoral. Senador, há diretórios estaduais do MDB que estão se aproximando do Bolsonaro. Até o vosso amigo Romero Jucá está formando lá no estado dele, em Roraima, uma aliança com o candidato do Bolsonaro. Ele vem ao Senado numa chapa liderada por um candidato bolsonarista. O senhor acha que o partido deve conviver amistosamente com esse tipo de composição? Lula em alguns lugares, Bolsonaro em outros? Olha, o MDB é, como você sabe, um partido democrático e tem sido vítima dessas últimas mudanças na política nacional. Depois do chamado financiamento público de campanha, nós tivemos um crescimento, um sorvimento indiscutível dos partidos que possuem dono. Dos partidos cujos comandos são mais democráticos, não tem dono, como o MDB, eles têm mais dificuldades em função do balcão que significa essa janela de filiação partidária. Então, o MDB continua com a sua característica de frentes e tem realmente diretórios onde majoritariamente preponderam o apoio ao atual presidente da República. Você vai verificar isso em alguns estados do Norte, você vai verificar isso em alguns estados do Sul, na quase totalidade dos estados do Sul. E você vai verificar também estados que têm uma propensão para apoiar o presidente Lula em todas as regiões do Brasil. Em praticamente todos os estados do Nordeste, na maioria dos estados do Norte, em alguns estados do Centro-Oeste, até mesmo no Sudeste, nós temos dissidências em todos os diretórios do MDB. Como o MDB é um partido democrático, nós não sabemos, sinceramente, o que é que vai acontecer na eleição, na medida em que não haja uma mudança radical nas perspectivas das pesquisas eleitorais. Eu acho isso, trato isso do ponto de vista político, eleitoral, pragmático, com a responsabilidade daqueles do MDB que têm projetos regionais, que têm administrações estaduais, que ganharam eleição para governo de Estado, para prefeituras das grandes cidades. O MDB, na última eleição, foi o partido que mais elegeu prefeitos das capitais e foi o partido que mais elegeu prefeitos nas cidades com mais de 100 mil habitantes. E foi, novamente, o partido que mais elegeu prefeitos dentre todos os partidos do Brasil. É evidente que houve uma diminuição com relação à eleição anterior. Claro, porque nós temos hoje quase 40 partidos no Brasil, e a cada eleição nós vamos ver uma divisão desse espólio político eleitoral. Mas o MDB é um partido que tem um papel institucional a cumprir muito grande. Esse apoio ao Lula possibilita condições para que o presidente Lula possa administrar com competência, com habilidade. O Lula é um político que erra pouco e não pode, sinceramente, errar mais nesse processo político eleitoral, porque essa não é a sua tradição. Mas o MDB, através de algumas lideranças importantes, ele pode dar referências para que o Lula arbitre a própria disputa no seu campo com o PT. É muito importante que se tenha uma proposta ampla de campanha, que se possa agregar setores a partir da indicação do Alckmin para ser o vice da sua chapa. É preciso aproximar o centro democrático da campanha do Lula, falar sobre os consensos, preferencialmente, deixar um pouco de lado esses dissensos, deixar o dissenso para a discussão interna da campanha eleitoral entre os partidos que provavelmente apoiarão essa candidatura, e vamos defender uma proposta de reconstrução, de pacificação nacional, de reconciliação, de cicatrização das instituições. É esse o papel da candidatura do Lula, que eu acho que todos nós, do MDB, podemos apoiar pragmaticamente, com os olhos, no crescimento e no fortalecimento do partido.